Tiago, colaborador que trabalha na aplicação de massa asfáltica em vias e ganha e ou usa todos os EPIs, pode sanar a insalubridade? Meu amigo, só entregar EPI? Não. A gente tem que pegar como base a NR15. A NR15, ela fala que o uso do EPI, ele pode neutralizar ou eliminar o adicional de insalubridade. Só que somente entregar o EPI do trabalhador não garante a eficácia do EPI. Então, para garantir a eficácia, você tem que atender todas as exigências do item 6.6.1 da NR6. Então, olha lá, que é o quê? Entregar o EPI adequado ao risco, exigir o uso do EPI, treinar o trabalhador quanto ao EPI, registrar a entrega de EPI e, cara, uma série de outras coisas, higienizar o EPI do trabalhador. Então, tudo isso tem que ser atendido. Se a empresa atendeu todas essas condições, cara, beleza, o EPI é eficaz. Caso contrário, se a empresa não atendeu essas condições, cara, então sinto muito, o EPI não vai ser eficaz. Aí você tem que analisar certinho para poder dizer que aquele EPI é eficaz. Toda vez que o meu laudo diz que o EPI é eficaz, não pode haver um enquadramento em salubridade ou aposentadoria especial, beleza?